Galerinha, estamos indo embora do Sem Terra, né Luana? Fala aqui Luana, o que você achou do Sem Terra? Você não achou legal lá não, Luana? Fala aí pra galerinha, você não achou legal lá não? Sim. Estamos indo embora agora, como vocês podem ver. Tem um caminhão ali, olha lá o caminhão. Estamos indo embora galera, estamos indo embora aqui, do Sem Terra. A Luana, ela pegou, não sei se ela gostou de lá, sabe galerinha? Fala aí Luana, você gostou de lá? O que você achou, mais ou menos, ruim, bom? Não, eu gostei, porque também é assim, reclamado assim, não é tão barulhinho assim. Vai pra você ver lá galerinha, olha lá, o Sem Terra já ficou pra trás. Sem Terra já ficou pra trás, agora estamos indo embora, a graça de Deus. Espero que vocês curtam esse vídeo, entendeu? Espero que vocês deixem seu like. Próxima vez nós vamos gravar na Cachoeira, porque não deu tempo mais ir na Cachoeira. Aí pra você ver o local onde nós estamos. Estamos perto da seringueira lá, pode ver galera, mas já nem tá no Sem Terra mais. Ela já tá indo embora já, não tá não meu amor? Fala aí ó, mas ela já não tá indo embora? Já. Estamos indo embora agora, meio cansado, ela tá ofegante, sabe? Por isso que ela não tá conseguindo falar direito, você não tá cansado? Você não tá cansado meu amor? Não, é da sua conta. Tá vendo só? Se é que não é da minha conta, mas é da minha conta. A partir do momento que eu amo ela, que eu sou o namorado dela, então é da minha conta. Mas é isso galera. Aí ó, tamo quase, já tamo quase chegando no Prata. Quase chegando lá. Mais um pouquinho lá, ó, pra vocês verem ó. Tá quase chegando já, galerinha. Quase chegando já no Prata. Mais um pouquinho, nós chegamos lá. Não é tão longe da cidade, tá apenas 3km só da cidade. Ou 2, não sei. Bem perto, pertinho. Dá pra vir de pé, tranquilamente. Nem cansa. Pra quem é aqui do Prata, sabe onde que é esse local. Chama Chakras Boas Nova e Chakra Nova Conquista. É 2 sem terra, 2 assentamentos. Tamo quase chegando. Ela tá bem cansada. Tá ofegante demais. Porque ela nunca andou essa distância, sabe? Se ela andar 10km, ela já cansa. Aí tá até tropicando. Pô, tá caindo, sabe? Tá cansada demais. Mas é isso galera. Espero que vocês compartilhem esse vídeo. Deixem seu like, entendeu? Ativem o sininho das notificações. Falar pra vocês verem o Prata chegando. Olha lá, como vocês podem ver. Agora chegou o Prata. Vamos um pouquinho, nós chegamos. Vamos tentar filmar ali o cemitério novo. Pra vocês verem a situação daquele cemitério novo. A calamidade que tá com esse cemitério novo. Nós vamos filmar ele. Entendeu? Porque o cemitério novo tá muito abandonado. Sabe? É triste demais ver seus entes queridos assim. No lugar daquele ali. Inclusive o pai dela aqui. O pai da minha namorada está ali. Fala pra galera aí. Seu pai não tá sepultado naquele cemitério ali? O que você acha? Não é uma falta de respeito isso ali? Do jeito que tá? O cemitério não tem nem luz, galera. Pra vocês terem uma ideia. O cemitério não tem nem luz. Nem luz. Quando tem um sepultamento à noite aqui nesse cemitério novo aqui. Só pra vocês terem uma ideia, galera. Ali é iluminado com um trator. Trator que ilumina. Pra poder sepultar a pessoa. Isso é muito triste, sabe? Isso é muito ruim. Até pra morrer tem que sofrer. Ah não? Pelo amor de Deus. Aí não, né galera? Já é difícil o que estamos passando. Ter esse coronavírus. E ainda uma situação dessa. É complicado, galera. É complicado. Mas vai tentar filmar ele ali. Entendeu? Pra mostrar pra vocês. Situação desse cemitério aqui. O outro lá tá bem mais organizado. O cemitério antigo. Tá mais organizado. Mas esse cemitério aqui. Não. Pelo amor de Deus. Tá triste demais. A morte já é uma coisa triste. Já é uma coisa nua. E ainda ter que passar por isso. Ainda tem pessoas ser sepultadas. Num lugar desse. Num lugar que era pra ser um campo santo. Tá parecendo mais um deserto do Saara. Cheio de buraco. Cheio de coisa. Não. Vocês vai ver ali, galera. Vocês vai ver só a situação. Cheio de mato. Vocês precisam de ver a situação daquele cemitério novo. É isso, galera. Daqui a pouco nós vamos voltar com esse vídeo do cemitério novo. Até já, já.